Eu agora vou mostrar para você a mágica que apenas duas pequenas batatas, duas pequenas batatas e um litro de água vai fazer na tua criação de galinhas. Você tem galinha que está triste, com deficiência principalmente de minerais e nutrientes. Vamos fazer aqui uma mágica, você vai usar isso aqui durante cinco dias nas tuas galinhas e você vai ver a eficiência de apenas duas pequenas batatas. Uma batata inglesa e uma pequena batata doce junto de um litro de água. Veja o vídeo até o final que agora, sem brincadeira, vamos falar sério e vamos tomar conta aí das galinhas, vamos melhorar a vida das nossas galinhas. Simbora para o vídeo! Então o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar essa batata, tem aqui, deixar do lado um litro de água e vou pegar as batatinhas aqui. Para fazer uma medida que todo mundo possa usar, eu vou usar isso aqui, um copo. Nem todo mundo tem balança, então às vezes tem uma batata pequena, outra batata grande, eu vou pegar um copo. Veja o vídeo até o final, veja o vídeo até o final. Faça primeiro na criação, assim como eu fiz na minha e funcionou, funcionou principalmente. Não é só a gente dar uma dica aqui e depois assumir do mapa, ninguém está usando. Quem vai usar vai deixar depois nos comentários aqui e dizer, Rodrigo, beleza, funcionou. E se não funcionar é porque tua galinha já está mais última. Isso aqui é para galinha que está com necessidade nutricional, com falta de zinco, ferro, magnésio, potássio, nutrientes e assim por diante. Cálcio, o bendito cálcio tem aqui nessa bendita batata. Os pedaços para esse receito tão pequeno não. É só uma unidade de medida aqui, aleatória, para a gente não se perder, não botar muito de uma coisa, pouco de outra, ok? Você que vai fazer, faça e depois me diga. Tem alguns problemas nas galinhas que se torna crônico. Daí nem o melhor remédio do mundo vai servir. Mas tua galinha está ali tristinha, do lado, está pálida, um sinal muito nítido, é a galinha pálida. Você vai estar usando isso aqui, ok? Ó, igual salada de fruta, um copinho, deixar aqui do lado. Aí eu vou fazer o que? Vou botar esse copinho aqui de batata inglesa. Melhor dizendo, batata inglesa. Esse aqui, um copinho de batata inglesa. Agora vamos aqui pegar a batata doce. Essa batata doce está muito com a cara boa. Não, mas é a batata doce, tá bom? A cara boa que eu digo é pequenininha. Comprei na feira. Batata doce. Eu podia ter comprado a batata grande, né? Mas, fim de feira só tem batata pequena. Bora, mais uma aqui. Mais uma pequena. Esse aqui eu vou cortar mais. Outra batata. Espera aí que o negócio vai funcionar agora. Mais uma batata aqui. Cortar a última agora. Bora lá. Está quase dando um copo. Sem corte. Sem enrolação. Ah, Rodrigo, mas se eu tiver mil galinhas, meu amigo, se você tiver mil galinhas, você não vai fazer isso. Isso aqui eu estou dando para quem tem uma criação fundo de quintal. Tenho isso aqui em casa. O pessoal da roça, que às vezes não tem... Ah, estou quebrado, Rodrigo. A Cris aí apertou. Posso comprar remédio? Não. Vai fazer isso aqui. Ok? Essas dicas caseiras, pessoal, não vai servir. E até serve. Mas, imagina o cara com duas mil galinhas. Qualquer batata para duas mil galinhas. Está doido. E vai sair caro. Isso aqui é para quem tem casa. Ou bota até tritura na ração para galinha comer. Entendeu? É isso aí. Para criação caseira, criação fundo de quintal. O criador ali rural. Que tem uma pequena criação. Não quer gastar dinheiro. Ou não pode gastar dinheiro. Então, vai aqui já dois potes. E eu vou ensinar para vocês como é que a gente faz. Aí vai colocar aqui. Eu já medi um litro de água. O liquidificador aqui tem a medida. Mas, essa aqui não vai dar, não. Porque tem a batata. Vai passar, né? Isso daqui, vê bem. Vê bem a eficiência disso. Nutrientes. Magnésio, cálcio, ferro, potássio, zinco, selênio, anti-inflamatório. Diminui o inchaço, que é o anti-inflamatório. O crescimento das penas. Vai dar aquela pena brilhosa, bonita, sadia. É com isso daqui que você vai fazer. Bora para o liquidificador. Liquidificador aqui. Bora, cadê, meu filho? Bora lá. Está ao contrário. Está ao contrário. Está ao contrário. Bora lá bater agora. Bora sim, bora. Aqui. Agora a gente vai bater esse negócio aqui, esse troço. Bora bater. A gente, quando deixar isso aqui muito tempo parado, vai baixar o amido. Mas isso aí não tem importância, não. Bata aí uns 30 segundos, tá bom. Aqui é bem molinho. Tirou isso aqui. Se a gente deixar isso aqui por muito tempo, vou botar aqui de volta na... Vou botar aqui de volta na poncheira. A gente chama poncheira aqui, não sei o nome disso, não. Olha a cor disso aqui, ó. A cor creme. Se a gente deixar demorar aqui, vai juntar o amido e os pedacinhos ainda embaixo. Não tem problema. A gente quer saber só da água. Agora eu vou explicar para vocês como é que a gente vai usar isso daqui. Vai fazer o seguinte. Pela manhã, você aí que tem 5, 10 galinhas. Você que tem menos 30, 30 galinhas, não quer comprar remédio, faça isso aqui em grande quantidade. É melhor ter trabalho do que gastar dinheiro. A gente vai pegar um copo. Por exemplo, aqui as minhas criações agora têm 6 bebedouros no total. 6 bebedouros. Então, eu vou pegar na água normal, 6 bebedouros. Cada bebedouro de 5 litros. Cada bebedouro de 5 litros. Eu vou botar um desse aqui, ó. Isso daqui é no dia a dia. Ah, mas se eu tenho uma galinha ali que está triste, doente, está para baixo, você vai botar um copo para 1 litro. Isso aqui é eu que faço, tá bom? É eu que faço. Fica a critério de cada um fazer ou não. Então, daí se a galinha estiver ruim, eu pego o cacerinho e pego que eu dê no bico. Não tem quantidade certa, ok? Por exemplo, hoje eu estou ali, eu vou fazer uma batata ali, que é a batata inglesa com a batata doce, e vou botar na água. Vou botar só um copo para 5 litros ali, por lutar. As aves não estão precisando de nada. Eu só quero botar isso aqui para elas, para servir como uma fonte de complemento. Daí, se eu ver que a galinha está ruim, é um copo para 1 litro, todos os dias. Se você quiser botar dueto uma semana seguida, não tem problema. É o que eu faço, tá bom? É o que eu faço. Isso aqui não é antibiótico, não tem contraindicação, não tem problema nenhum. Se você quiser moer e misturar na ração, fica a seu critério. Eu que fiz essa quantidade de medida aqui, foi o que funcionou para mim quando eu precisei muito, e foi no tempo que eu estava praticamente zerado de dinheiro, foi uma calamidade para mim. Então, eu estava praticamente liso, e eu tinha que usar o que eu tinha no momento, que foi quando eu usei muito mastruz, eu usei muita batata, usei aquele outro hortelã, usei muito. Então, isso daqui foi o que me trouxe a melhora das minhas galinhas quando elas estavam faltando com nutrientes, principalmente minerais, porque por ser batata, batata ela é rica em minerais. Agora, gente, eu vou botar lá para vocês verem como é que vai ficar. Bora lá. E outra coisa, deixe os bichos com sede, ok? Deixe os bichos com sede. Se você costuma botar água seis e meia da manhã, vai colocar de nove, para eles ficarem com bastante sede e beber bastante disso aqui. Bora lá. Vou mostrar lá só para vocês verem. O avô está terminando aí de encher o bebedouro, cinco litros esse aí, e vai colocar um copo. Está aí a mistura? Vou pegar a mistura e misturar um copo para botar ali. Aí é só pegar um copo da mistura que a gente fez e colocar dentro do bebedouro de cinco litros. Ó, essa massinha pode ir junto. Só não fica de um dia para o outro, tá bom? Isso daí é o que eu faço. E funcionou para mim, pessoal. Funcionou demais. Hoje em dia eu não uso porque tem bastante hábitos. É bem trabalhoso fazer isso aí. Não vou mentir. Trabalhoso demais. Mas quando eu precisei foi o que realmente funcionou. Então, agora a gente vai ali botar para as galinhas. Talvez não vá nem beber, porque já estava cheio de água lá, mas só foi para um exemplo. Deixa a galinha sem água e taca ali pau e bota isso aí para elas beber. Bora lá. Então lá vai, Ruth, animada toda. Vai botar ali, ó. E acabou. Já era. É só deixar ali e as aves vão beber normalmente, sem problema nenhum. Esse foi mais um vídeo do canal Mundo Caipira. Espero que eu tenha ajudado. Ruth Lourenço, Ruth Lourenço. Valeu, um abraço. E até o próximo vídeo. Valeu. Tchau.